Olá galera, vou aproveitar aqui e vou mostrar pra vocês antes de ir embora essa série aqui que tá linda, maravilhosa, é uma série aí Gran Turismo né, do Game Playstation, bem bacana, olha que embalagem linda, olha esse Ford GT galera, tá lindo, lindo demais essa miniatura, mas eu vou só dar uma conferida aqui e mostrar pra vocês galera, tem a coleção toda, olha aí, Viper, show de bola, lindo também, um carro preto né, com uma faixa vermelha, tem a cara mesmo do Viper, outros modelos aí, outro Ford GT, e esse aqui também, esse aqui também é bacanão demais, número 77, as miniaturas tão lindas né, tão bem detalhadas, olha aí, esse Ford GT viu, dá vontade de levar pra casa, lindo demais galera, olha, muito bem detalhado, nossa, mas eu já comprei alguns aqui galera aí, vou deixar passar dessa vez, aí galera, tem vários carrinhos, esses carrinhos costumam sair aí por 20 reais né, agora tá na promoção boa aí, 9,99 e é isso aí galera, um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.